Bem pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Viagem com GD Nós estamos aqui em Bezerros para fazer mais um registro daqui do aumento do volume da água do nosso rio que corta Bezerros Esse aqui é o rio Ipojuta Recebemos informações que o volume da água está aumentando e a gente veio para cá conferir Desde já peço carecidamente a vocês que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever aqui no canal Viagem com GD Se inscreva aqui embaixo, clica também no sininho para receber todas as notificações de vídeos como esse É uma satisfação imensa ter todos vocês aqui junto com a gente Esperamos que vocês estejam bem Pessoal, hoje 5 de julho de 2022 Julho está chegando com muita chuva E foi justamente isso que fez com que o aumento desse rio pudesse aumentar um pouco Daqui a pouco nós vamos lá para o outro lado Mas deixa eu seguir aqui Nessas últimas horas pessoal choveu bastante aqui na nossa região em Bezerros E principalmente em Caruaru Principalmente em Caruaru choveu bastante Fazendo com que aumentasse o volume do rio Deixa eu seguir aqui mais adiante Vou mostrar para vocês aqui o outro lado Pessoal, nós vamos até aquela passagem molhada Logo ali na frente, tá bom? Olha Observem a força que a água está descendo aqui Está fazendo algumas correntezas ali Então pessoal, hoje 5 de julho de 2022 Bezerros amanheceu assim A chuva deu uma trégua Como vocês podem observar E a gente vai fazer esse registro E convido a todos vocês para nos acompanhar E assistir o vídeo completo, tá bom? A gente não vai cortar Vamos seguir mais adiante Pedimos a vocês a companhia Para que fique com a gente até o final desse vídeo A cada um que está aqui nos assistindo Muito obrigado Quero pedir também que você compartilhe esse vídeo Com seus amigos Compartilhe Para que mais pessoas possam ver Um pouco aqui da nossa cidade Pessoal aqui que trabalha Nesses bares, restaurantes Vamos continuar seguindo aqui Vamos sim Que está sendo muito obrigatório Ser feito aquilo rápido Porque Bezerros não tem lugar Para ele estar chegando a carro Ok? Tá certo, obrigado Mota-se por favor Siga aí em frente Aí pessoal Aqui é o banheiro público aqui da cidade Esse aqui é um dos banheiros na verdade, né? Ele já veio abaixo já Teve uma porta enchente Alguns anos atrás E ele não resistiu E caiu Vamos continuar seguindo aqui Esse beco aqui pessoal Fica Aqui por trás De algumas lojas Aqui do centro da cidade Logo aqui em cima Tem essa cotoneira E muitos caminhões Baú Que não podem passar por aqui Acaba se enroscando Nessas partes aqui Causando um certo desconforto Para alguns motoristas Que não são Orientados, né? Deixa eu continuar seguindo aqui Tá curtindo o vídeo Ainda não deixa o seu joinha E deixa o seu like Pessoal, daqui a gente já pode observar Aquele volume de água Que tá passando logo ali Adiante Deixa eu continuar mostrando aqui Pra vocês Muita água pessoal Muita água A gente tava ali em cima Da ponte Aí você pode estar me perguntando Mais GD De onde é que vem toda essa água Pessoal Após Bezerros Sentido Arco Verde Sentido Sertão A principal cidade É Caruaru Tá certo? Vamos continuar seguindo aqui Gente, a gente recebeu informações A respeito da barragem de Belo Jardim Pra quem não conhece pessoal A barragem de Belo Jardim Fica Aproximadamente 80 quilômetros Subindo Após Bezerros O que é que acontece? Essa barragem Ela retém Uma grande quantidade de água Desse rio Ipojuca Como vocês já sabem O rio Ipojuca Ele é um rio temporário Tá certo? Ele não tem essa vazão de água Durante o ano todo Ele é temporário O que acontece? A informação que a gente recebeu É que a barragem Ela tá com mais de 90% Da sua capacidade Pois é 90% Da sua capacidade Um pouco mais na verdade Como tem chovido bastante aqui Esse inverno tem sido muito bom Principalmente pra nós Que moramos aqui no Agreste E pra o sertão daqui do estado Tem sido a maravilha Toda essa chuva que tá caindo Na nossa região O que acontece? Do risco da barragem de Belo Jardim Chegar a 100% da sua capacidade Pessoal Ela vai verter Havendo isso O que acontece? Todo aquele volume de água Que tá excedendo Vai vir pra cá Pra esse rio Alguns anos atrás Teve na sua vazão Aproximadamente um metro e meio De altura Do sangrador Da barragem de Belo Jardim Fazendo com que Toda essa área aqui Onde nós estamos Fosse alagada Inclusive O centro da cidade também Teve lojas aqui na cidade Que chegou a um metro E cinquenta Um metro e oitenta Pra você ter ideia Pra você ter ideia pessoal Deixa eu mostrar pra vocês Aqui a traseira Dessa loja aqui Magazine Luiza Ela chegou A barragem de Belo Jardim A sua capacidade pessoal É pouco mais De trinta milhões De metros cúpulos de água Pessoal É muita água É muita água mesmo O que acontece? Pronto De onde eu estou pisando Até A água Aqui do rio Até esse nível Tá em torno De um metro e meio Mais ou menos O que acontece? Se o sangrador Da barragem de Belo Jardim Passar De um metro de altura O que é que vai acontecer? Vai refletir Num grande aumento De volume de água Aqui do rio Fazendo com que A água venha Invadir O centro da cidade Como já aconteceu antes Então principalmente É nessa rua daqui Do centro A parte mais baixa da cidade Começa bem aqui E as lojas mais Que irão sofrer com isso São seguindo daqui Essas lojas Que estão mais próximas Aqui do rio Que são as partes Mais baixas Daqui da cidade Deixa eu dar um giro aqui Houve essa pequena Fundação aqui Devido É A pressão da água Acabou não resistindo E veio a aceder Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Quanta água Tá chegando aqui Pessoal Que maravilha Deixa eu seguir aqui Pessoal Você que vem pra cá Tenha bastante cuidado Porque Não tá tão seguro Não Se essa água Aumentar um pouco mais Vai levar Toda essa calçada Daqui Não vai resistir Olha pra isso Gente Que maravilha Bezerro Essa bacia Hidrográfica Ela é muito importante Pessoal Muito importante Pra o desenvolvimento De algumas cidades Na irrigação Na pesca Então merece Muita atenção Olha que prejuízo Fez aqui Rariou tudo isso aqui Perigo Deixa eu vir pra cá Muita água Tá subindo aqui Já faz bastante tempo O que eu achei Que teve aqui Foi em 2017 Cinco anos atrás Graças a Deus Esse ano Tem sido uma maravilha Vamos continuar Seguindo aqui Pessoal Vamos Continuar fazendo Esse registro Muito obrigado Por vocês estarem aqui Sua participação É fundamental Aqui pra nós Muita água Muita água Pessoal A última vez Que a gente veio aqui Não tava cobrindo Aquela parte Dali Da minha esquerda Ali em cima Não tá passando Por conta Daquelas baronesas Ali Mas logo ali na frente Ó Tá passando aqui Tá vendo Tão curtindo o vídeo Ainda não deixou seu joinha Corre Deixa seu like Muita água Pessoal Descendo aqui Vamos continuar Seguindo aqui Por essa parte E antecipadamente Eu quero agradecer Desde já A todos vocês Por estarem aqui Junto com a gente Nos acompanhando Dá uma olhada Aqui gente Vamos continuar aqui Deixa eu mostrar Uma coisa aqui Pra vocês Eu não sei Se dá pra vocês Acompanhar Aí Junto com a gente Mas debaixo Daquele pilar Tem uma régua E ela serve Pra medir A altura Do rio Eu acredito Pessoal Que Do dia 3 Até o dia de hoje Que é dia 5 de julho Provavelmente Ela deve ter aumentado Entre 40 a 50 centímetros De altura Certo Graças a Deus Ali é a ponte de ferro Conhecida como A ponte de ferro Esses trilhos aqui Tudo caído A última cheia Fez com que Desabasse Toda aquela estrutura Que segurava Esses trilhos Olha aí gente Quanta água A chuva Deu uma trégua Tá abrindo aqui Um olhinho de sol Vamos Continuar fazendo Esse registro aqui Esse rio Pojuca Pessoal Ele tem Um dado Muito alarmante Aqui no Brasil Ele é considerado O rio Na verdade Um dos rios Mais poluídos Do Brasil E A triste notícia É que ele está Até o ano passado Ele estava na colocação De terceiro lugar Ou seja O terceiro rio Mais poluído Do Brasil É o rio Ipojuca Então Precisa de muita atenção Cada um faça A sua parte Vamos tentar Não poluir Tanto esse rio Que as autoridades Competentes Possam ter Um pouco mais De responsabilidade E que Possa haver Mais humanidade Nessas pessoas Rio Muito importante Aqui na nossa região Uma das principais Bacias Hidrográficas Daqui Do estado De Pernambuco Eu vou Até aqui embaixo Trazer A imagem Aqui debaixo Da ponte Pessoal Muito obrigado Por vocês estarem Aqui junto Com a gente Muito obrigado Nós vamos estar Sempre aqui Acompanhando Tá certo Qualquer Outro aumento Nós vamos passar Aqui para vocês Brevemente Nós iremos Na barragem De Belo Jardim Para conferir De perto Como está lá O aumento Na barragem Tá bom Até a última notícia Que nós recebemos É que a sua capacidade Já passa De 90% Do volume De água Lá na barragem De Belo Jardim Se continuar chovendo Como está chovendo Acredito que Ela vai verter Ainda Esse mês Está tudo Nas mãos de Deus Deus proverá Se Deus quiser Essa água Que passa Lá em Belo Jardim Vai chegar aqui Na nossa cidade Através do rio Pujuca E se Deus quiser Ninguém vai sofrer E Famílias não vão ficar Desabrigadas Tá bom Porque causa Bastante transtorno Pessoal Se aumentar Um metro De água No sangrador Da barragem De Belo Jardim Essa água Daqui Onde nós estamos Vai chegar Mais ou menos Do nível Daquela casa Dali Pois é Lá aumentando Um metro Como aqui É um pouco estreito Vai subir Aproximadamente Três metros De altura Onde nós estamos Aqui Tá certo Onde nós estamos Está aí O canal Viagem com o GD Fazendo esse registro Quero agradecer A todos vocês Por estarem aqui Junto com a gente O nosso muito obrigado Continue nos acompanhando Se você ainda não Deixou seu joinha Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Com seus familiares É uma satisfação Ter todos aqui Junto com a gente Peço a beijar a vocês Que se inscreva No nosso canal Se inscreve aqui embaixo Clica também no sininho Para receber todas as notificações De vídeos como esse Para você Grande abraço Para todos vocês Fiquem com Deus Até a próxima Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON